Mapeiei o dedo tuas sadas, condonei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das suas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída, me rendi a tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá, que nós até caiu e escreveu Parece que nos conheceu, mel e girassóis te peço, só te peço Ficar, ficar, me queira e queira ficar Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Eu vi que me mandou mensagem E diz não ter saudade Orgulho e vaidade Sente que sente minha falta Embora pela volta E mesmo assim me solta E mesmo assim me solta Ouvido que quer me ver de novo Mas relação só dura Quando ninguém do povo sabe E então fica ligada Se bater saudade Eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe Se eu te manter acordada Vamos passar essa noite Igual na noite passada Na noite passada É tanto amor O coração Transborda e escorre pelos olhos E quando abre Se a solidão Até assim sinto ciúmes Não controlo A gente é tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Tem sabor de beijo novo Tão um do outro Que o resto é tão pouco Aqui tá tudo certo Pode bagunçar de novo Tão um do outro Parece namoro Cada vez que cê volta Só tem sabor de beijo novo Só tem sabor de beijo novo Não um do outro Vou te chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Você é velha, hein? Vou te chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão catando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha Vai lá em casa hoje Bebe o masco Mito Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu bicho Será que foi só eu que notei? As nuvens voam o coração É impressão, me diz, eu não sei Tem passarinhos namorando no portão É coisa da minha cabeça Ou todo mundo saiu E deixou a gente aqui Deve ser uma coincidência E eu te olhando Cê me olhando desse jeito assim Já que esqueceram de nós Esquece o mundo lá fora Vem a viver devagar Vai que esse povo demora Já que esqueceram de nós Esquece o mundo lá fora Vai namorar esse amor Eu vou começar dizendo Desde que acabou Provo outro amor Mas eu sei que ninguém como o Joe É que eu sou É que eu sou Inesquecível É o que é Inesquecível Mesmo que não queira Inesquecível Inesquecível É o que é Inesquecível Ser romântico Às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Inesquecível Se tá pensando isso Por favor Não se ilude Eu só quero Uma noite de amor Como as outras só Mais uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vai o preço Pra perder o sossego que eu tinha A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser o Mariela Eu vou ser o Mariela Já pensou Se a gente for Vamos lá Pra ter o Mariela Já pensou Transformar A nossa amizade No lindo romance Presta atenção Em tudo Que a gente faz Já somos mais felizes Que muitos casais Desapega Não é E deixa acontecer Eu tenho uma proposta Para te fazer Escuta aqui, vem Eu, você, dois filhos e um cachorro Um erredor Um filme bom Um frio de agosto E aí? Você topa De novo assim, quero ouvir Eu, você, dois filhos e um cachorro Um erredor Um filme bom Um frio de agosto E aí? Você topa